Solange Amé Tiago Aquino Vamos cantar? Vamos! Fico namorando o teu sorriso Seu sep da sua casa indica o meu coração O teu cheiro é meu perfume favorito Até na briga sua voz soma como essa canção Seu beijo me arrepia Casal igual a gente só tem um e um milhão Tô milionária de amor Tinha que ser assim, foi Deus que nos abençoou Eu quero acordar ouvindo sua voz louca Dá beijo no pé, sumindo até a louca Daqui uns três anos vira papai doando Uma briga ao seu lado até o fim de amor Eu quero acordar ouvindo sua voz louca Dá beijo no pé, sumindo até a louca Daqui uns três anos vira mamãe do ano Uma vida ao teu lado até o fim Eu te amo Eu te amo Tiago Aquino Obrigado Fico namorando o teu sorriso Sep da sua casa indica o meu coração O teu cheiro é meu perfume favorito Até na briga sua voz soa com essa canção Seu beijo me arrepia Casal igual a gente só tem um e um milhão Tô milionária de amor Tinha que ser assim, foi Deus que nos abençoou Eu quero acordar ouvindo sua voz louca Dá beijo no pé, sumindo até a louca Daqui uns três anos vira mamãe do ano Uma vida ao teu lado até o fim Eu te amo Eu quero acordar ouvindo sua voz louca Dá beijo no pé, sumindo até a louca Daqui uns três anos vira mamãe do ano Uma vida ao teu lado até o fim Eu te amo Eu quero acordar ouvindo sua voz louca Dá beijo no pé, sumindo até a louca Daqui uns três anos vira mamãe do ano Uma vida ao teu lado até o fim Eu te amo 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 Juntei meu coração pedaço por pedaço Tirei a sua foto do porta-retrado Pra não te ver o gosto de me ver chorando por você Só que eu não posso te ver Só que eu não posso te ver na minha frente Não vou mentir Então vou assumir que não te esqueci Tá tudo bagunçado se você é aqui Tirei meu coração pedaço por pedaço Tirei meu coração pedaço por pedaço Tirei a sua foto do porta-retrato Tá tudo bagunçado se você é aqui Errei por pedaço Errei por falta de maturidade Não vou mentir Então vou assumir que não te esqueci Tá tudo bagunçado se você é aqui Errei por falta de maturidade Não vou mentir Então vou assumir que não te esqueci Tá tudo bagunçado se você é aqui Errei por falta de maturidade Não vou mentir Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Faz sua saudade saber lhe de cor Que sou eu Porque sua boca xingue o coração Que sou eu Seu mal de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sente ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto A raiva que cê quer por perto Quer sente ódio, mas só sente ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sente ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Eu sou o erro que dá certo É paixão Quer sente ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Passa tempo que nunca passou Ô, Luan Estilizado! Que é gaquino! Obrigado, irmão! Eu que agradeço, meu filho! Eu que agradeço, meu filho! Ô, Gesso! Tiago! Me conta essa história aí, irmão! Fui flagrado, meu irmão, no motel com minha ex Sério isso? Pensa numa situação Conta essa história aí, vai! Sei que eu errei contigo Quando entrei naquele quarto De motel com minha ex E você no quarto ao lado Foi seguindo os meus passos E agora virei seu ex A cada lágrima sua E a cada gemido dela Minha ficha cair Escolhi o prazer da carne E perdi pra todos sem Minha nega mais foda do Brasil Eu vou te ajudar a cantar agora Tiago! Minha neguinha Não me deixe, por favor Sei que voltei com respeito Mas pra tudo tem jeito Se ainda existe amor Minha neguinha Com ele eu fui à toa Com você é sentimento É muito mais que desejo Apaixonado eu sou Oh, César! Ao vivo! Oh, rapaz! Sua situação... Eu tenho que oferecer essa canção Pra todos os cornos do Brasil É sério? Não tenho outra alternativa Então, presta atenção aí Você é corno do Brasil, viu? Sei que eu errei contigo Quando entrei naquele quarto De motel com minha ex E você no quarto ao lado Foi seguindo os meus passos E agora virei seu ex A cada lágrima sua E a cada gemido dela A minha ficha cair Escolhi o prazer da carne E perdi pra todos sempre A nega mais foda do Brasil Minha neguinha Não me deixe, por favor Sei que voltei com respeito Mas pra tudo tem jeito Se ainda existe amor Minha neguinha Com ela eu fui à toa Com você é sentimento É muito mais que desejo Apaixonado eu sou Minha neguinha Não me deixe, por favor Eu sei que voltei com respeito Eu sei que falta Mas pra tudo tem jeito Se ainda existe amor E a neguinha Com ela eu fui à toa Com você é sentimento É muito mais que desejo Apaixonado eu sou É assim, né? Essa música merece uma dose, meu irmão Vamos tomar junto comigo? Obrigado, velho! Nós! Eu que agradeço, meu irmão Pelo convite Vamos lá! Paro pra pensar que podia ter sido diferente Que não precisávamos estar sentado frente a frente Aqui nesse lugar Não é pelo dinheiro Pelos bens É pela nossa família Olha a nossa filha O que ela vai pensar Lembro o dia em que você jurou Fidelidade e todo o seu amor Porque me enganou Sem pudor Seu juiz Tá difícil pra mim olhar nos olhos dela Não quero os meus bens Dê tudo pra ela Só quero o meu coração de volta Seu juiz Tá vendo essa lágrima cair da mesa Já chorei de alegria E hoje eu choro de tristeza Acaba logo essa separação É mais um caso encerrado Com traição E olha que foi uma traição de verdade, né? Se é pra chorar, a gente chora Com certeza Caro pra pensar que podia ter sido diferente Que não precisávamos estar sentado frente a frente Aqui nesse lugar Não é pelo dinheiro, pelos bens Mas é pela nossa família Olha a nossa filha Olha a nossa filha O que ela vai pensar Eu lembro o dia que você jurou Fidelidade e todo o seu amor Porque me enganou Sem pudor Seu juiz Seu juiz Tá difícil pra mim olhar nos olhos dela Eu quero os meus bens Dê tudo pra ela Só quero o meu coração de volta Seu juiz Tá vendo essa lágrima cair da mesa Já chorei de alegria Já chorei de alegria Hoje eu choro de tristeza Acaba logo essa separação Seu juiz Tá difícil pra mim olhar nos olhos dela Não quero os meus bens Dê tudo pra ela Só quero o meu coração de volta Seu juiz Tá vendo essa lágrima cair da mesa Já chorei de alegria Hoje eu choro de tristeza Acaba logo essa separação É mais um casal encerrado Por traição Olha o Tiago! O Leonor! Vua! Eu não imaginava que ia sofrer desse jeito Nosso caso até hoje não tinha nenhum defeito A gente combinou que não ia ter compromisso Mas eu não calculei o risco Eu sei que é errado Não minto pra ninguém Que eu tô apaixonado por alguém Que tem alguém Desculpa mas não vou aceitar Que amanhã vai se casar Lá e na igreja Eu vou me levantar contra esse casamento Vou revelar o que cê mais no sigilo Como é que você vai casar com ele Se ontem sentava comigo Na igreja Eu vou me levantar contra esse casamento Vou revelar o que cê mais no sigilo Como é que você vai casar com ele Se ontem sentava comigo Explica isso Tiago Aquino Tiago Aquino O repertório mais gostoso do Brasil E essa daqui É pra você Quem tá sofrendo Eu sei que é errado Não minto pra ninguém Que eu tô apaixonado por alguém Que tem alguém Desculpa mas não vou aceitar Que amanhã vai se casar Lá e na igreja Eu vou me levantar contra esse casamento Vou revelar o que cê mais no sigilo Como é que você vai casar com ele Se ontem sentava comigo Na igreja Eu vou me levantar contra esse casamento Vou revelar o que cê mais no sigilo Como é que você vai casar com ele Se ontem sentava comigo Na igreja Eu vou me levantar contra esse casamento Vou revelar o que cê mais no sigilo Como é que você vai casar com ele Se ontem sentava comigo Explica isso Explica isso Explica isso Explica isso Shakaquira Já vai querer.